Olá, minha gente, estamos aqui em mais um Papo Reto com o Zaratini, aqui transmitindo diretamente aqui do Butantan, do nosso estúdio, queria cumprimentar vocês aqui, nós estamos hoje recebendo aqui um grande companheiro, liderança da Zona Sul de São Paulo, e antes da gente falar dele, quero lembrar para você, ative aí o sininho, curta a nossa página para que a gente possa te fazer lembrar toda vez que sair um desses Papo Reto com o Zaratini. Nós estamos recebendo aqui diversas personalidades, lideranças, e hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o Geraldo Araújo, companheiro aqui lá da Zona Sul, do M Boimirim, extremo da Zona Sul, como ele gosta de falar, o fundão, fundão da periferia, né? O Geraldo tem 55 anos, está há 30 anos aqui na cidade de São Paulo, foi motorista de ônibus aqui do transporte coletivo, dirige há muitos anos também o movimento de saúde da Zona Sul, e tem colaborado em vários outros movimentos, transporte, a luta pela duplicação do corredor da M Boimirim, a luta pelo metrô, a luta pelo Instituto Federal, enfim, são várias lutas que o Geraldo participa. E agora o Geraldo está articulando a chamada bancada periférica, uma bancada, um grupo de lideranças de várias regiões da cidade de São Paulo, cujo objetivo é disputar uma cadeira na Câmara Municipal de São Paulo. Então, Geraldo, o que é bancada periférica? O que é isso que vocês estão criando aí? Zaratini, a bancada periférica, são um grupo de companheiros que fazem a luta nos territórios e agem em várias frentes, porque nós, lideranças comunitárias, nós somos muito solicitados, somos muito questionados e a gente tem que se articular para poder ajudar a comunidade a encontrar soluções dos problemas. Então, nós entendemos que a periferia da cidade de São Paulo, ela está subrepresentada na Câmara Municipal, porque se você for ver o número de votos na cidade, nós estamos em uma cidade que tem 12 milhões e meio de eleitores, 12 milhões e meio de habitantes e 8 milhões e meio de eleitores. Uma boa parte desses eleitores estão na periferia da cidade, estima-se 560 e 65% dos eleitores. Mas esse número não se reflete nas cadeiras na Câmara Municipal. Então, a população da periferia tem votado errado, porque estão cheias de problemas, precisam se articular para buscar a solução de problema, mas muitas vezes na hora de votar, votam em pessoas que estão da ponte para lá. E aí a gente acaba ficando com problemas cada vez maiores e fica mais difícil de articular a solução desses problemas. Então, nós nos juntamos, resolvemos montar uma bancada onde nós temos várias lideranças que atuam em várias frentes, um com atenção mais voltada para buscar recursos para a cultura periférica, o outro com atenção mais voltada para a questão do esporte, porque o esporte ajuda muito a juventude na periferia da cidade. Fala um pouco, quem são esses líderes que participam dessa bancada? Era bom você falar de todos eles, não é? Então, nós temos o Mazinho, que está lá em Taipas, na zona noroeste da cidade. Uma grande liderança que faz um trabalho sério em várias frentes, mas com atenção principal para a questão do esporte. Tem relação com muitos CDCs, trabalha muito pela comunidade, tanto CDCs quanto as igrejas católicas. Então, ele tem uma interação muito grande com os padres, com a comunidade no geral. Então, esse companheiro Mazinho, ele está nessa bancada periférica representando a zona noroeste da cidade de São Paulo. Nós temos também um companheiro Moisés, que está lá no Jardim Filhos da Terra, lá no fundão da zona norte, assim como eu, estou no fundão da zona sul. Fundão do Jassanã, né? Então, e aí está lá no Jassanã. É um companheiro também que tem uma luta muito séria, muito árdua e que vem avançando com muitas dificuldades, porque, infelizmente, nós estamos vivendo o governo da cidade de São Paulo. Não é um governo democrático popular, que não ouve, faz as coisas ao seu bel prazer, porque o prefeito, todas as ações do prefeito, é sempre no sentido de praticar ações que beneficiem o seu processo eleitoral, para que ele se reeleja, e as comunidades têm que se organizar. Então, o Moisés é uma grande liderança na zona norte, lá no Jardim Filhos da Terra, na região de Goianazes. Nós temos também o companheiro Nelson, na zona leste, é um companheiro que também atua em várias frentes, mas tem uma atenção mais voltada para a questão do esporte, porque todos nós que somos lideranças, a gente se articula para buscar a solução dos problemas em todos os aspectos, mas, certamente, a gente acaba desenvolvendo uma expertise mais para uma área. Então, nós temos também a companheira Elisa, lá da cidade de Ademar. Quem não conhece a Elisa na cidade de Ademar? Uma companheira que há 25 anos está lá trabalhando no movimento social, lutando pela saúde, pela assistência, pelo esporte, pela moradia. Então, é uma companheira que tem anos e anos de estrada, mas agora ela vai ter uma oportunidade dela mesma fazer essa representação na Câmara Municipal como co-vereadora. Temos também a companheira Rita, uma mulher negra, que tem um grande desafio de acabar com esse preconceito e é uma pessoa que tem um trabalho muito sério. Já foi presidente da ACAM, que é a Associação do Jardim Macedônia, representa muito bem aquela região do Capão Redondo. Temos feito várias reuniões e todas as reuniões que a gente vai, a gente vê que a interação dela com a comunidade é uma coisa constante. E ela também tem muita entrada na Igreja Católica. Ela tem uma relação muito boa com os padres que trabalham ali na região do Capão Redondo. Temos a companheira Sandra, que é presidente da Associação da Vila Preu, é uma associação que promove melhoramentos para o bairro. Então, faz um trabalho social, em vários aspectos, de acolher a comunidade, de dar uma atenção para aqueles que mais precisam e sempre esteve aí na luta, mas não teve oportunidade e vai ter agora. Vai ser co-vereadora, vai representar a região ali da Vila Preu, uma parte do Jardim São Luís. É importante falar isso aqui. Um outro companheiro é um companheiro Luizão, é um condutor. Eu também tenho origem, eu sou oriundo do movimento de transporte, porque eu fui motorista de Aníbal até 2003 e depois fui para a política. Mas o Luizão ficou lá, está lá até hoje. Hoje ele é diretor do sindicato. É um cara que luta muito para melhorar as condições de trabalho e as condições de vida dos trabalhadores em transporte na cidade de São Paulo. É uma luta árdua, não é nada fácil. Mas está lá, diuturnamente lutando, principalmente e prioritariamente para garantir o emprego do cobrador. Porque esse prefeito, juntamente com alguns outros que já passaram por lá, tentaram acabar com o emprego dessa categoria tão importante. Porque o cobrador, ele não está dentro do veículo somente para cobrar tarifa. O cobrador, ele é uma espécie de um assistente social dentro do veículo. Ele presta informação, ele ajuda aquelas pessoas que têm dificuldade, que têm a mobilidade reduzida. Ele minimamente, ele auxilia na questão da segurança do veículo. Tanto dele, quanto do seu companheiro motorista e dos usuários do sistema. Então, é muito importante. E está faltando alguém aí. Então, eu falei... A Tereza, não é? A Tereza. A Tereza é uma companheira que tem uma atuação voltada também para todas as áreas. É uma grande militante das causas sociais, mas que tem uma atenção mais voltada para a questão da habitação, a questão da moradia. Porque morar, Zaratini, é uma garantia constitucional. Mas não é só morar. Você tem que morar, você tem que morar e ter uma moradia digna. E o conceito de moradia digna é um conceito muito amplo. É você ter uma moradia digna para a sua família, mas você ter equipamentos públicos que funcionem adequadamente em todo o seu entorno. É você ter um transporte público que funciona adequadamente. É você ter investimentos na saúde que vai desde a atenção básica, que são os postinhos, como o povo costuma falar, os postinhos de saúde. Mas os postinhos é que gera demanda para as especialidades, porque muitas vezes a pessoa vai no posto de saúde com um problema. Chega lá o médico, acha que ele tem um determinado problema cardiológico, vascular, seja em qualquer área. O médico generalista, ele vai dar um encaminhamento para essa pessoa buscar a rede de especialidade. E aí, na rede de especialidade, ele vai ter o atendimento mais especialidade para aquele profissional identificar qual o problema que ele realmente tem. E também a questão das UPAs e as AMAs, que são a urgência e a emergência. Porque muita gente acha que a saúde é uma coisa só, mas tem várias divisões. UPA e AMA é para prestar atendimento de queixa conduta. Se você tem um problema, você procura a UPA, procura a AMA, o médico vai te prestar o primeiro atendimento para resolver o seu problema. Mas ele não vai ser resolutivo porque ele não está ali para isso. Ele vai cuidar daquela dor que você está sentindo no momento e vai te dar o devido encaminhamento para você passar no especialista ou vai te encaminhar para você ir para uma rede de hospital. Tá certo. Então são nove companheiros, você mais oito. Isso. Quatro mulheres e quatro homens. Aí você falou, tem lideranças aí que são da igreja católica. Você é evangélico, não é? Sim, sou evangélico. E aí, vai dar certo essa combinação aí, católico com evangélico? Vai dar porque nós não vamos misturar política com religião. Religião, todo mundo tem o direito supremo e sagrado de escolher qual que é a sua religião. Eu tenho a minha, você tem a sua. Só que a gente não pode praticar intolerância. Nós temos que respeitar as pessoas, respeitar as suas escolhas. Então nós temos na nossa chapa evangélico, temos católicos, praticantes e temos pessoas que são adeptos de religião de matriz africana. E não existe nenhum contrassenso nisso. Muito pelo contrário. A gente se... Tá todo mundo se dando bem lá. Muito, se dando ótimo, né? Diferente da direita, que fica achincalhando a esquerda, dizendo que nós somos do diabo. Nós não somos do diabo. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, quando o justo governa, o povo se alegra. A Bíblia não diz a esquerda ou a direita, diz o justo. E nesse conceito de justiça, nós nunca tivemos um presidente mais justo do que o presidente Lula. Agora, Geraldo, a hora que, vamos supor, que vocês ganharem lá essa cadeira, lá na Câmara Municipal. Logicamente, nós não temos até hoje uma lei que regulamente essas candidaturas coletivas, né? Mas, tendo a candidatura coletiva, vai ter um que vai falar em nome de todos, que será você mesmo, né? Você que vai dirigir essa... e se expressar em nome da bancada. Mas, como é que vai funcionar esse coletivo aí? Como é que vocês vão se entender lá, a hora que chegar lá? Ô, Zaratini, há 30 anos, eu estou fazendo militância em comunidade. Quando eu era condutor, eu era militante no interior da garagem. Lutava para melhorar a condição de vida, de trabalho, dos trabalhadores. Depois, fui demitido por uma demissão política e vim para a política partidária, para o bairro. E lá, isso em 2002, de lá para cá, a gente vem articulando as comunidades no sentido de mostrar para o poder público que nós existimos. Eu moro no fundão da Imbemirim, entre o Horizonte Azul e o Veracruz, né? Bairros bem distantes, onde carecia de tudo e carece ainda, mas a gente já conquistou algumas coisas. O que é que nós fizemos? Começamos a ir para a rua, gritar bem alto e em bom som que nós existíamos e que nós votávamos. E começamos a mostrar para os governantes, independente se é de esquerda, se é de direita, que a gente precisava de ter uma atenção. E, de lá para cá, a gente conquistou várias coisas. Então, no Imbemirim, eu estou na coordenação do movimento SOS Transporte, que luta por mobilidade urbana, por transporte, porque nós estamos em uma região que tem 700 mil habitantes, que nós só somos transportados por um modal de transporte, que são ônibus. E ônibus sucateados, ônibus velhos, que não deveriam nem estar mais rodando. Então, a gente tem uma luta muito árdua para levar o metrô até o Jardim Ângela e para duplicar o trecho compreendido entre a menininha e a divisa de Itapcirica. Por quê? Porque nós estamos em uma região que a via está absolutamente estrangulada, uma via que serve de passagem para 12 mil carros por dia e apenas uma pista de rolamento para cada lado. Aí, eu também sou coordenador do movimento popular de saúde, que agrega 52 conselheiros espalhados em 31 unidades, UBSs, AMAS, UPAs e hospitais. Então, a gente sempre se articulou e ninguém nunca precisou um ser mais do que o outro, nem passar por cima de ninguém. E também, nós também temos um trabalho muito sério na questão da habitação, porque eu fui presidente da Associação de Moradores, lutei muito por regularização fundiária e também fui coordenador estadual de um movimento de moradia. Então, a gente luta para diminuir o déficit habitacional na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem um déficit habitacional de 400 mil moradias. É preciso resolver isso. E o que o prefeito tem feito? Nada, nada. Só conversa, só balela. Essa história do programa dele pode entrar? É só conversa. Ninguém está entrando em lugar nenhum. Geraldo, você viu aí, todo mundo está sabendo, todo mundo está acompanhando, esse desastre natural que aconteceu no Rio Grande do Sul. São várias cidades que foram atingidas por enchente. Porto Alegre está inundada, a água não baixa, está lá. Isso mostrou a precariedade das cidades no Brasil, além de, evidentemente, os problemas do meio ambiente que começam a parecer se tornar dramáticos. A população brasileira, há 50 anos atrás, 60 anos atrás, era 60% morava no campo e 40% na cidade. Hoje nós temos 80% na cidade, praticamente 90%, e o resto, pouquinha gente na área rural. Então, o Brasil se tornou um país urbano. Só que isso aí foi feito sem planejamento, sem organização, e isso aparece na periferia de São Paulo. E a primeira coisa que a gente vê é exatamente o problema da moradia. Você falou aqui que tem 400 mil famílias que moram precariamente, que não têm a sua casa própria, que não têm a sua solução, vamos dizer, segura, definitiva. E você podia falar para nós como é que isso, como é que resolve esse problema da moradia? Como é que nós vamos superar isso aqui na cidade de São Paulo? Zeratini, o problema do desastre que aconteceu lá no Sul é consequência da política negacionista do Bolsonaro, de não respeitar as leis do meio ambiente, de não reduzir a emissão dos gases na atmosfera. Aquele discurso dele de que, não, está tudo bem, está tudo bem, as queimadas das nossas matas, das nossas florestas, ele miminizava tudo, dizia que tudo bem, que não ia acontecer nada. E, se você for ver bem, infelizmente, os nossos irmãos do Rio Grande do Sul estão sofrendo essa tragédia, consequência de ações do governo do Bolsonaro, ou da falta de ação. Então, a gente tem que encontrar meios, a política existe, para você encontrar a solução dos problemas. A política, na excepção da palavra, é você promover o bem comum das pessoas. Agora, você tem que conciliar a construção de moradia popular com a preservação do meio ambiente. Então, é preciso ter lideranças nos estados, nos municípios, que têm uma visão múltipla do que precisa ser resolvido e agir conjuntamente, não de maneira isolada, como alguns fazem, como a gente viu, por exemplo, agora, o prefeito lá do sul, lá de Farroupilha. O prefeito fez um escarcel através de uma coisa que ele sequer tinha feito, a solicitação de ajuda para a cidade dele. Até porque o decreto de utilidade pública da cidade não foi reconhecido pelo governador do Estado. Então, é isso que a gente precisa conscientizar a população, de que as pessoas precisam ter consciência para poder a gente avançar nas políticas públicas. Mas você acha que vai resolver? Porque nós temos um modelo de moradia popular, que é a construção de grandes conjuntos habitacionais. É isso que foi feito desde a década de 70, quando a gente tinha o BNH. Dá só uma silenciada aí. O BNH era o banco que financiava a moradia com base no fundo de garantia. Aí, isso daí foi extinto, vieram as Coabs, a CDHU, que fizeram muito pouco. E, depois, nós tivemos, no primeiro governo Lula, o Minha Casa Minha Vida, que entregou já mais de 5 milhões de moradias no país. Mas sempre esse modelo dos grandes conjuntos. Eu te pergunto, não tem área mais na periferia para construir grandes conjuntos. Como é que nós vamos resolver o problema da moradia? Então, eu acho que os municípios deveriam se articular com o Estado e a União e elaborar projetos menores. Porque tem regiões da cidade que ainda têm áreas livres que podem servir a grandes empreendimentos. Mas, onde não tem, tem que fazer pequenos empreendimentos. O importante é diminuir esse déficit habitacional e dar ao cara o direito e a dignidade dele ter sua moradia. E ter a moradia sempre de forma digna, com equipamentos públicos que funcionem no seu entorno. Não é o cara morar lá na periferia, em condições subhumanas, que não tem nenhuma condição de higiene, expondo as crianças a contágio de verminoses, de doenças contagiosas. Isso não pode acontecer. É preciso o Estado e o município, junto com o governo federal, têm que agir de maneira conjunta para equacionar esse problema do déficit habitacional. É isso aí. Olha, você sabe que, quando eu fui secretário, eu aprendi uma lição assim. Dizia, obra grande, empresa grande. Obra média, empresa média. Obra pequena, empresa pequena. Então, se você está falando de ter soluções habitacionais menores do que os grandes conjuntos, significa a prefeitura contratar empresas menores, pequenas empresas, médias empresas, para construir empreendimentos menores. Então, vai ter chance para essa empreiteira, daquele camarada que foi pedreiro, que trabalhou numa obra, que abriu uma empreiteirazinha a ele mesmo ali, que vai fazendo pequenos empreendimentos. Vai ter chance desse pequeno fazer alguma obra na cidade de São Paulo? Porque a gente só vê esses grandes conjuntos. Mas, para você fazer um conjunto de 2 mil apartamentos, 4 mil, mil, é coisa grande. O cara precisa ter capital. Agora, para fazer 10 apartamentos, para fazer 10 casinhas, já é uma... Quer dizer, vai ter chance, na tua ideia aí, do pequeno empreendedor participar das contratações da prefeitura? Ó, Zaratini, se não teve até aqui, vai ter que ter daqui para frente, porque o problema precisa ser enfrentado. E eu acho que essa é uma forma de resolver o problema. Então, se nós temos essa indicação de que pequenos projetos, porque nós temos terrenos menores nas periferias da cidade e áreas habitáveis, áreas boas, não é área de APP, áreas que estão lá autorizadas pelas EIS. Então, assim, não dá para fazer grande empreendimento, façam menores. Mas, se até aqui, quem governou, independente de quem governou, não teve essa atitude, está na hora de ter. Está na hora de a gente levar essa sugestão para a gente construir uma política dessa forma, de fazer empreendimentos menores, mas atender a população. Não dá para fazer um conjunto habitacional com 300 unidades? Faz 10 de 30. Nós temos terreno na periferia que dá para fazer. Comporta 30 unidades. Um prédio, uma vilazinha. E essa é a história de que o empreendimento menor vai onerar mais o Estado, porque as unidades saem mais caras. Mas o Estado também tem que ajudar. Você tem conversado com o Boulos, imagino que você esteja conversando com ele, que vai ser candidato a prefeito, o Guilherme Boulos. Em relação à pequena empresa, o Boulos tem uma visão? Porque muita gente fala que o Boulos é contra o empresário. O que você está achando dessas conversas, reuniões que você tem andado com ele? Eu tenho ficado muito em Brasília, não consigo conversar muito com ele. Mas você, apesar de que ele vai para lá, lá a correria é grande. Mas assim, no caminhar, o que vocês têm conversado sobre as pequenas empresas? Então, nós sabemos que de cada 10 empregos que é gerado no Brasil, eu acho que 5 ou 6 são as pequenas e médias empresas, não são os grandes conglomerados. E o Boulos também tem essa visão. Então, ele vai estar conversando para poder resolver essa questão. Realmente precisa da mesma coisa da moradia. Se a gente tem essa visão de que fazer empreendimentos menores vai resolver o problema, a mesma questão é os comerciantes. A gente tem feito reuniões, comerciantes com Boulos, e eles têm apresentado essa pauta. E isso está sendo anotado, está sendo estudado para compor no plano de governo. Então, nada está passando despercebido. A equipe que está construindo o plano de governo do Guilherme Boulos está sendo coordenada pelo deputado estadual Antônio Donato, um cara que tem uma vasta experiência, tanto legislativa, porque foi vereador 5, mandado até agora deputado estadual, como tem um acúmulo de uma experiência administrativa também, porque foi secretário no governo da Marta e no governo da Dade. Assim como você também tem essa experiência. Ô, Geraldo, a gente falou aqui de moradia, e a gente viu, a gente sabe que a cidade de São Paulo, ela teve esse crescimento, esse inchamento para a periferia, que tornou a periferia um lugar tudo mal planejado, que, aliás, sem nenhum planejamento. E, logicamente, isso acaba prejudicando o transporte público, porque as pessoas, a maioria das pessoas, usam o transporte público, mesmo as que não usam, usam o automóvel, enfrentam congestionamentos, e a situação do transporte em São Paulo é sempre mal avaliada. Se você fizer uma pesquisa hoje, as pessoas vão dar uma nota negativa para o transporte público. Muito se fala aí na tarifa zero, que é uma solução para baratear o transporte, mas como é que você vê? Você que trabalhou lá no transporte, o que as pessoas esperam do transporte, o que você acha que dá para fazer? Então, Zaratini, o transporte é um direito do cidadão e um dever do Estado. A gente vê que a saúde é subsidiada pelo Estado, a educação, mas o transporte não. Eu vejo isso como um contrassenso. O transporte também teria que ser subsidiado pelo Estado. O Estado, que eu digo, é Prefeitura e Governo do Estado. Porém, infelizmente, quem governou até aqui não teve essa visão. Mas eles estão caminhando para isso. Então, o que a gente não pode conviver é com atitudes factoides, como o prefeito Ricardo Nunes criou agora, esse ano, que nos domingos a tarifa é zero. Só que a tarifa é zero, mas também é transporte zero. Os pontos abarrotados... O pessoal reclama muito que não tem ônibus. Não tem, não tem. Veja bem, como que funciona na cidade de São Paulo? Na semana, a frota na rua, principalmente nos horários de pico, 100% da frota. Aí, no sábado, 60% da frota na rua, 40% dos operadores folgam. E no domingo, 40% da frota e 60% folga. Ocorre que ele sabe que, a partir do momento que ele dá gratuidade para o cidadão, automaticamente, os veículos vão andar muito mais cheios. Então, isso tem que ter uma previsão desse boom. Tem que ter uma previsão para poder, minimamente, colocar 50% da frota na rua. E essa previsão não foi feita. Por que não foi feita? Porque isso é um projeto eleitoreiro. Tem o objetivo de reeleger o prefeito. E não dá para ser assim. Você pode ver que, hoje, nós temos mil ônibus a menos do que no tempo antes da pandemia. Mil ônibus. Então, assim, a sensação de desconforto é gritante. As pessoas estão sendo transportadas como se fossem sardinhas enlatadas. As pessoas falam para a gente que estão no ponto de manhã e não conseguem acessar o veículo. E não é porque o operador não para. O operador para, abre as portas, mas as pessoas não conseguem acessar. Porque o número de veículos é infinitamente menor do que antes da pandemia. A gente tem um estudo que diz que é em torno de mil ônibus a menos. E aí, como é que você vai resolver o problema? A população vai ser transportada em um total desconforto. E isso vai trazer sérias consequências. Porque as pessoas acabam adorcendo. Andar em ônibus muito lotado, um pisando no pé do outro, com certeza vai trazer transtorno e as pessoas adoecem. Até por conta da postura das pessoas terem que andar em pé e vários outros fatores. E você sabe que a gente completou esse ano aqui 20 anos de funcionamento do bilhete único. São 20 anos que foi a última grande novidade na cidade de São Paulo. Porque a história do transporte na cidade de São Paulo teve dois grandes momentos. A inauguração do metrô em 1974. E 30 anos depois, o bilhete único, em 2004. Então, nós estamos em 2024. E nesses 20 anos, nada aconteceu de novo. Então, o que você acha que dá para fazer em São Paulo? Lógico que a gente precisa expandir o metrô. Mas o que seria necessário de investimento para dar um salto na cidade de São Paulo? E as pessoas falarem, bom, agora melhorou o transporte. Então, o que a gente ouve é que a cidade de São Paulo implantou o metrô no mesmo ano da cidade do México. E a cidade do México tem um tanto e meio da quantidade de linhas férreas que a gente tem, tanto do transporte metroviário quanto do ferroviário. Então, isso é um caso sério. Porque a cidade de São Paulo cresceu muito, a cidade do México também cresceu muito. Mas nós precisamos levar esse transporte de alta capacidade para as franjas da cidade. Por exemplo, no Emboimirim, eu te falei, eu falei aqui, que nós somos 700 mil habitantes transportados por apenas um adal, só por ônibus. É um absurdo. Então, o metrô precisa chegar até o Jardim Ângela. São apenas, eram três estações. O último projeto que eles nos apresentaram reduziu para dois. Nós resolvemos aceitar, nós, o movimento social, que luta por mobilidade lá. A gente resolveu concordar porque tem 15 anos que a gente está fazendo essa luta. E nós falamos, não, vamos deixar fazer as duas estações para a gente poder ter o direito de usufruir um pouquinho. Depois, os nossos filhos lutam para chegar até mais adiante. E, mesmo assim, eles estão fazendo um projeto executivo que nunca acaba. Eles fazem o seguinte, eles fazem um projeto básico, depois fazem um projeto funcional. Quando chega na fase de produzir o projeto executivo, porque é com base no projeto executivo que você executa a obra. Aí, eles voltam tudo atrás e falam, não, não, não é bem assim, vamos rever. Uma hora, o metrô vai chegar no Ângela por estações submersas. Essas fases, projeto básico e projeto funcional. Quando vai fazer o projeto executivo, não, não, a gente mudou de ideia aqui, nós agora vamos fazer de superfície. Vai ser por cima. E aí, essa história está há 15 anos. Nós começamos a luta para o metrô muito antes, mas, assim, a gente forçou um pouco mais, foi para a rua para gritar que nós existimos em 2009. E até hoje não tem. E o metrô no Capão Redondo inaugurou em 2002. 2002. E até hoje não chegou no Jardim. São 22 anos. A duplicação da M&M Mirim. Eles já foram lá no Fundamento M&M Mirim anunciar a obra de duplicação duas vezes. Mas vai ter corredor de ônibus na M&M Mirim? Ou só vai alargar? A nossa reivindicação é essa. Que a duplicação tenha corredor de ônibus no canto central para privilegiar o transporte público. E, além do mais, que tenha ciclovia. Porque tem muitos ciclistas na nossa região. E eles também têm direito à mobilidade. Só que, assim, o projeto anda na fase básica e funcional. Quando chega na fase executiva, eles retrocedem e começa tudo de novo. Fala, ó, quem vai fazer é a prefeitura. Aí, quando chega na hora de fazer o projeto executivo, não, não, a gente vai recolher aqui que agora é quem vai fazer o Estado. É de acordo com quem vai ser o candidato do próximo período. Se é candidato a prefeito e vereador, quem vai fazer é a prefeitura. Aí fazem toda aquela divulgação ostensiva, né? Não, a prefeitura vai fazer, tal, começou a obra. Tinha um candidato lá que pagava para o povo segurar a placa, né? 300 plaqueiros. 300 plaqueiros dizendo que ia começar a obra. E nada. E a obra nada. Agora, deixa eu te perguntar. Aqui a gente também tem uma relação muito grande com o pessoal da cultura na periferia, né? Pessoal do hip hop, do slam, né? O slam, quem não conhece, é uma coisa belíssima, porque são jovens que fazem batalhas de poesia, né? É muito interessante, muito bonito, né? Agora, qual é a ideia, a periferia? E toda essa juventude reclama de não ter espaços culturais, de não ter espaço para a juventude, né? E, logicamente, a gente sabe que isso aumenta a violência, porque a cultura e o esporte são fundamentais para reduzir a violência. Como é que você enxerga, a bancada periférica enxerga o problema da cultura e da juventude, para a gente garantir para a juventude espaços na periferia de São Paulo? Zaratini, nenhum vereador, nenhuma bancada vai ser eleita para defender um determinado território. O cara é eleito para defender o conjunto da cidade. Mas nós queremos ter uma atenção mais voltada para a periferia, porque a periferia é que sofre a discriminação. A periferia é que sofre com essa falta de investimento em atividades culturais. E a periferia é muito rica na produção de cultura. Só que, infelizmente, os governantes não têm essa visão de que é preciso investir. Para você ter uma ideia, a gente vê a relação dos equipamentos que são destinados para a questão da virada cultural e, raramente, você vê um equipamento da periferia da cidade ser contemplado nas franjas da cidade. Eles sempre privilegiam a região central. Parece que só o povo do centro é que tem o direito de ter cultura. Olha, a Marta fez os céus. Começou, fez ela, que eu me lembro, ela fez, acho que, 24 céus. Depois foram construídos mais outros vinte e tantos. Enfim, deve ter mais ou menos uns 40, 50 céus na cidade de São Paulo. Você que está lá, na periferia, convivendo, como é que funciona esse espaço cultural, auditório, biblioteca, cinema, isso funciona? Veja bem, a cidade de São Paulo vive um círculo vicioso, coincidentemente, no período que eu cheguei aqui, 30 anos. Para cada período de um governo democrático e popular, a gente vive dois períodos de governos retrógradas e que não estão nem aí para o povo. Foi assim, depois da Herondina, Maluf e Pita. Depois da Marta, Serra Kassab. Depois do Haddad, Dória, Bruno Colas e agora Ricardo Nunes. Então, a atenção deles é para defender os interesses da classe social deles. Eles não estão ligando com quem está na periferia da cidade. Quem está lá nos bolsões de exclusão de política pública ou se organiza para fazer um trabalho sério e buscar os investimentos, como nós estamos fazendo com a bancada periférica, ou então vai ser relegado ao último plano por mais 30 anos. Então, a gente tem que trabalhar muito para a gente acabar com esse ciclo vicioso e implantar na cidade de São Paulo um ciclo vitorioso. Vamos eleger o nosso companheiro e reeleger sucessivos governos que têm uma atenção mais voltada para a população. Mas você acha que esses céus é uma solução, é uma coisa que pode ser usada para a população, para a juventude poder se expressar, poder se articular? Veja bem, eu acho que os melhores projetos que a cidade de São Paulo produziu até hoje foi no governo da Marta. Essa é a minha visão. O bilhete único, para mim, foi a maior conquista social da cidade de São Paulo. Todo mundo usa bilhete único. A Marta criou o bilhete único com a tarifa temporão, quatro horas de período e quatro integrações. Eles reduziram para três horas e duas integração. O Governadade deu a gratuidade para as pessoas de 60 anos. O Bruno Covas, a primeira ação dele, quando reeleito, foi tirar a gratuidade... Tirou até o meu. Então, percebe aí. Até o meu, perdi meu cartãozinho. Tirou o direito, a gratuidade dos idosos. E hoje vocês têm, porque o Tribunal, o Tribunal do Estado, devolveu o direito. Se dependesse deles, não teria. Então, é assim, o céu pode servir muito à comunidade, como já serviu e vai voltar a servir. Eu tenho essa expectativa. Eu tenho essa convicção de que, se a gente eleger o pré-candidato Guilherme Boulos, nós vamos ter investimentos na periferia, em todas as áreas, em todo o setor. Nós vamos ter investimento na construção de habitação popular, nós vamos ter investimento na questão da saúde, que está... a saúde está doente. Você vai nas amas e nas rupas, outro dia você andou comigo. A gente não conseguiu entrar nos equipamentos. Veja bem, Zaratini e Donato, eles apresentaram 5 milhões e 500 mil reais para 19 unidades no nosso território. emendas que vêm desde 50 mil reais até 900 mil reais para ampliar o equipamento, para reformar, para adequar, né? E, assim, a gente tem conseguido isso graças ao empenho de vocês, através das emendas que vocês têm colocado, nossa amenda. Senão, a situação lá... Senão, não sai. A situação lá estava gritante. A questão, uma questão que eu quero levantar com a bancada periférica, que essa bancada vai lutar muito por isso. Um tempo atrás, nós identificamos que a população não conseguia mais sorrir. Por quê? Porque o cara está com os dedos tudo estragados, tudo feio, o cara abre mão de dar aquela gargalhada, aquela risada gostosa. E nós vimos que o SUS preconiza que, para cada duas equipes de PSF, que é Programa de Saúde da Família, tenha-se uma equipe de saúde bucal. E nós trabalhamos tanto na Emboemirim para conseguir esses recursos. Outros também ajudaram, porque depois que viu a luta que nós estávamos fazendo. Mas fomos nós que capitaneamos essa discussão. Hoje, o Emboemirim tem uma equipe de saúde bucal para uma equipe meia de PSF. É isso aí, porque nós precisamos que o povo tenha acesso ao dentista. Não é possível isso, que nós não tenhamos isso. Agora, vamos para essa luta. Agora, para concluir aqui, o que a gente... Nós já estamos aqui, o nosso tempo aqui, se esgotando. Você, a área da saúde, você relembrou aí que a gente visitou várias unidades de saúde e estavam todas lotadas. Inclusive, uma que eu me espantei, porque a gente sempre vê a unidade lotada na parte da manhã. E de tarde está mais vaziazinha. Mas nós chegamos numa lá que era cinco horas da tarde e estava lotado de gente. Então, a saúde é um problema que a população também reclama demais. Reclama, sempre tem reclamações dos problemas, da falta de atendimento. Nós estamos brigando lá em Brasília para sempre colocar mais recursos na saúde. Inclusive, estamos lá batalhando para que a gente tenha mais médicos. Mais médicos é aquele programa que o Lula iniciou. Aliás, foi a Dilma que iniciou, não foi o Lula não. E agora o Lula retomou esse programa e contratou já 21 mil médicos. O governo federal está pagando 21 mil médicos. E a gente sabe que o grande problema aí é a falta de médicos. Quer dizer, falta equipamentos, falta coisa. E onde você acha que está o maior problema? É no atendimento lá do posto de saúde? Ou é depois para fazer o exame de laboratório, o exame de chapa? Ou é para fazer o atendimento de um especializado com um médico especialista? Onde é que a pessoa para? Por que a pessoa sempre vem reclamar que está ruim a saúde? Onde é que está pegando? O principal problema é que a população está com dor de dente, ele vai procurar uma UPA, normal. É a UPA mesmo que é o equipamento que ele tem que procurar. Ele, sei lá, tropeçou, arrancou a unha do dedão, ele vai para a UPA. Agora, o cara que tem comorbidades, o cara é diabético, é hipertenso, ele está com algum sintoma que ele não está muito bem, daquela doença. Qual é o equipamento que ele tem? É na atenção básica. É onde o médico é da família. Onde o médico tem uma relação pessoal com ele. O médico vai ver a situação clínica dele e, sendo preciso, o médico vai dar o devido encaminhamento. Mas eles vão para a UPA, eles vão para os hospitais. Então, falta um pouco também de informação. Mas não é só informação. Por que que não é? Você pega os hospitais Taipas, o hospital da Vila Penteado, o hospital do M. Bemirim, não, do Campo Limpo. São hospitais públicos do Estado e do município que o governo quer terceirizar ou quer privatizar. E aí, o que o governo faz para conseguir isso? O governo tira todos os investimentos daquele equipamento. E aí, o hospital precisa lá de dois milhões para melhorar a estrutura física, para tirar goteira, para dar condição de acessibilidade para as pessoas. Como o hospital é administrado pela direta, a secretária diz, não, não tem. Não tem. Por quê? Porque eles querem implantar OS. Eu, particularmente, não tenho problema com OS. Eu acho que tem que ter fiscalização, tem que ter controle social. O Conselho Gestor é um órgão que tem todos os equipamentos, que vai desde a UBS até o hospital. Esse Conselho Gestor, 50% da representação desse Conselho é eleito pela população, pela sociedade civil organizada. 25% é representação dos trabalhadores e 25% da gestão. Então, a gente tem que se articular para buscar as soluções do problema. Então, tem lugar onde o controle social funciona efetivamente que as coisas funcionam bem. Tem lugar que não tem controle social e aí as coisas funcionam mal. Então, precisa ter um controle mais rígido. É preciso que a população se empodere. O Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo foi governado 30 anos pelo PSDB. O PSDB nunca deixou implantar controle social nos seus equipamentos de saúde, nos hospitais. Nunca deixou. E acredita você que o controle social foi implantado na cidade de São Paulo pelo governo da Marta. E, no governo do Dória, um vereador chamado Mário Covas Filho queria acabar com o controle social, queria acabar com os conselhos. Nós tivemos que nos organizar, ocupar o plenário lá da Câmara Municipal. O ocupamos mesmo, fisicamente, para poder, depois, ele aceitar negociar para ele retirar o projeto. Agora, para a gente ir para o encerramento aqui, eu queria te fazer uma pergunta. Na periferia é onde a gente tem mais violência. São mais roubos, mais assaltos. É onde tem mais tráfico de droga. E a população vive insegura. Olha, a minha impressão é que a polícia militar passa de vez em quando lá, não cuida muito bem da vigilância. Você acha que a Guarda Municipal deveria estar mais presente? Com certeza, Zalatino. A Guarda Municipal, eles são responsáveis pela segurança dos próprios municipais. Eles não têm poder de polícia. Eles até acham que têm, mas o Supremo Tribunal já decidiu que eles não têm. Isso é questão já pacificada. Mas eles ajudam muito na questão da segurança do munícipe. Você tem uma ideia? A cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro têm o mesmo efetivo de Guarda Municipal. E a cidade de São Paulo tem o dobro de extensão geográfica da cidade do Rio de Janeiro e o dobro em população. Então, precisa ter investimento nisso. E sem contar que também dá para estabelecer parcerias de policiamento comunitário. Isso funcionou bem. O Jardim Ângela era o distrito mais violento do mundo na década de 80 e 90. E o padre Jaime, o nosso ícone, ele catoneou o movimento, criou um fórum de defesa da vida que existe até hoje, que tirou o Jardim Ângela dessas páginas policiais. E até hoje, a gente tem conseguido manter, porque ele criou na população um sentimento de que nós temos que nos empoderar para não permitir que as coisas aconteçam assim de qualquer jeito. É isso aí, minha gente. Nós encerramos aqui o nosso papo, porque já passou o tempo aqui. O tempo nosso aqui é curto, porque as pessoas também têm que fazer outras coisas. E eu queria te agradecer, Geraldo, desejar a você e a todos os companheiros da bancada periférica muito sucesso nessa batalha que está por vir. E também que todas as pessoas acompanhem essas eleições. É um momento importante para a sua cidade, é um momento importante para saber o que está acontecendo na realidade e quais as soluções. Como é que a gente resolve o problema? Então, obrigado, Geraldo. Tamo junto aqui. Quando você quiser voltar aqui, está à disposição. Um abraço, gente. Obrigado. Força. Tamo junto.